Prezados professores e professoras, o Ministério da Educação, com o objetivo de atender a dispositivos legais da Constituição Federal, da LDB 93, 94 e 96, das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e demais marcos legais, vem trabalhando nos últimos anos na construção da base nacional curricular comum para toda a educação básica. Para isso, o Ministério convidou professores, especialistas, pesquisadores, secretarias de educação, associações profissionais, dentre outros segmentos sociais, a fim de contribuírem na elaboração desse documento que entenda constituir-se como instrumento de gestão pedagógica no tocante aos conhecimentos que deverão ser oportunizados a todos os alunos no seu processo de escolarização e de formação. O documento da base nacional comum está aberto para apreciação e contribuição de todos. Nesse sentido, é que o IFIP, por meio da Diretoria de Políticas Pedagógicas, vem convidar você, professor, das áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e humanas, para contribuir e colaborar nesse importante momento de discussão. Então, participe e contribua para a melhoria da educação básica brasileira. Legenda Adriana Zanotto